Música Manos, manos, espero que eu não passe raiva com essa bagaça Porque hoje eu não estou a fim de passar raiva, tá? Senhor El Gabriel, vou falar logo, dar um papo reto pra você Seu mané, seu mané Vou desligar isso aqui, que eu esqueci de desligar Vamos sair com o Nitro Show Vem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Tamo aqui de volta com o GTAzinho, mano GTAzinho que nos alegra sempre Com esse rally louco aqui Eita, pô, já errei os caras ali E eu matei alguém Eita, cuzão O cara me atropelou, maluco, eu matei o Gustavo E aí, Gustavo, tu já era, parceiro, tu já era Eu te passei, mano, eu botei duas voltas O bagulho parecia ser bem rápido, né Deixar uma bomba bem aqui na Ó, rapaz, o bagulho aqui é Eita, cuzão Se vingou, parceiro Tá se vingando, né Tá se vingando Imagino que sim, né Imagino que sim Bora aqui correr Quanto tempo Eita, porra Pra não Pelo menos não tomar NC, né Porque o El Gabriel tá na corrida Desse Miserável Gosta de fazer eu tomar NC aí Fazer eu perder as corridinhas Seu filha da mãe E já tamo aqui Ai, desgraçado Ai, Gustavo Silva Cara, minha boca tá estranha Eu preciso Eu preciso ajeitar a minha boca A minha gengiva tá estranha Eu preciso ir no dentista Saber se eu tenho Algum problema com a boca Aeta, porra Cai feioso Cai feião, tio Precisava nem restaurar Mas beleza Eu tô olhando pro lado aqui, gente Vocês, quem viu meu especial Sabe por que eu olho pro lado agora Eu fico conferindo Se a gravação tá rolando normal Entendeu Porque Fica gravando bagulho E perder gravação É foda É foda, mano Aí tem que fazer tudo de novo Aí tem que falar tudo de novo Não tudo de novo Falar outras coisas Porque eu não vou lembrar De tudo que eu falei aqui Mas fazer o que, né Vamos embora que continuar Embulsetada Aqui, como eu sempre digo Senhoras e senhores Que estão vendo esse vídeo Eita, cusão Toma, cusão Deixa eu apertar pra fazer a thumb Aqui que eu nem apertei Pra fazer a thumbzinha, né Eu nem apertei pra fazer a thumbzinha Porque Eu tô em que posição, gente Pera aí Pô, a corrida é grande, né Não é pequena, não Eu achei que era Achei que era coisa rápida Eu tô em quarto Acabei de ver Eu tô em quarto Eita, cusão Mas cadê os caras? Um míssil aqui doido Pra tacar neles Tô aqui embulsetado Com o míssil na bunda Aqui pra tacar neles Aê garoto Mandei o cara pros ares, maluco Mandei o cara pros ares E aí quem viu a novelinha Eu participei da novela, gente Que cena foda Pra quem não viu Eu vou deixar o link na descrição Aí tem um link Da Globo Tá bom Acho que ele gravar Tem um link do Facebook da Globo Eles postaram a minha cena lá A minha parte lá Ficou da hora pra caralho, maluco Eu fiquei com... Com fama de bandido Mas beleza Tá muito maneiro a novela A parte da novela Então todo mundo Quando passou na novela A vez geral Fala com mim no Whatsapp E no Facebook E o celular até travou, maluco Sério mesmo Juro por Deus O celular travou De tanta mensagem que eu recebi No dia lá da... Da novela Meu Deus Meu Deus Que boneco troncho Olha como é que ele caiu Perdi Duas posições Carra do boneco Caindo aqui Todo troncho Que esse burro Olha o cara lá Eita Já vamos terminar Meu Deus do céu Foi rápido assim mesmo Foi bem rápido Gente Eu vou terminar por aqui Muito obrigado Eu vou assistir Eu tenho salves ainda Que eu vou mandar aqui pro pessoal No YouTube Vou mandar só pra 5 hoje E depois eu escolho Mais 5 no próximo vídeo Beleza Vou mandar um salve pro FoxHeadGamesRJ Salve para o MiniUsa O LucraesGamer Tá aqui O Yuri Coelho Senhor Jingles Bruno Oc Salve TrotaGamer Salve mano Ronaldo Tutoriais Salve também mano Pedro Henrique Salve PlayVip Salve mano Vitor Souza Salve também Meu Deus Vídeo muito top Salve para O Lurian Paetro Desse Paetro Que tá um P Um 4 Um E Um T E um 0 Deve ser uma parada assim Muito obrigado Todo mundo que assistiu Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Rumo a 3k Chegamos a 2k E quem não viu a novela Eu vou deixar o link aí Da cena que eu participei Na descrição Beleza Tá no topo da descrição É só chegar lá E assistir Não ganho nada com isso Mas beleza Tamo junto Fui Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau